Agora, que o João Venturi, olha o que tem de torcedor do Flamengo, ae rapaz! A nação conta de Buenos Aires, olha lá! Ô João Venturi, você me ouve? Tenta. Grande veja, um abraço pra você, pra todo mundo que acompanha o Fox Sports Rádio, olha aí! Galera do Flamengo marcando presença na porta do hotel onde a delegação está hospedada e olha, o que não falta pra essa galera é fé! É isso? Alegria, alegria, beijo, isso aqui é Flamengo, vamos com tudo, 5 mil, Ave Maria, 10 mil, Pai Nosso! Alegria, alegria! Flavio, segura essa aí, irmão! Olha, tem até o Rosário aqui, ó, rubro negro, fé demais! Alô, nação rubro negra, proteção máxima aí pro nosso Flamengo, tudo é possível, vamos com tudo! Alegria, alegria, Flamengo, beijo, isso aqui é Flamengo! Ó, invasão máxima aqui na Argentina, carga máxima de rubro negro, isso aqui é Flamengo! Mais de 2 mil torcedores que fizeram toda essa loucura pra acompanhar a nossa religião, a nossa vida, isso aqui é Flamengo! É, muita paixão, beijo, olha a galera aqui, eu vou até o papo aqui pra torcida! Hoje, é, Diego tá fora, será que Jean Lucas ganha chance? Então, se o Jean Lucas jogar, pode ser que ele jogue como segundo volante, com o Paquetá um pouquinho mais à frente, ou então ele pode botar o Jean Lucas fazendo o lado direito, com o Everton Ribeiro centralizado! 2 a 0, Flamengo, João! Ô, João! Olha, veja, você tá me chamando aí, eu vou tentar te ouvir! Pede pra eles pararem um minuto aí, senão você não vai ouvir! Pede pra eles pararem um minuto, um minuto só! Eu não consigo te ouvir, veja, o pessoal tá cantando bem alto aqui! Pede pra eles pararem um minuto! Eles me pediram, eles me pediram, porque eles gostariam de mandar um recado pro Flavinho aqui de Buenos Aires! Chupa Flavinho! Chupa Flavinho! Chupa Flavinho! Chupa Flavinho! Chupa Flavinho! Chupa Flavinho! Tá por toda parte, veja, do Brasil, tá em Buenos Aires, veja! Deixa eu ver, só vou pedir um pouquinho de silêncio pra eles, pra poder te ouvir, veja! Fala aí, que agora eu sei o que eu consigo! Ô, João, ô, João, é muito legal o torcedor do Flamengo animado, fazendo a festa, e o Flavinho pediu pra mim que queira ouvir o hino do Flamengo aí em Buenos Aires, com a galera cantando, bem alto e forte! De nada, tira! Vamos atender o Flavinho aí, João! Vou pedir, vou pedir pra galera, O Benja tá pedindo pra vocês cantarem em alto e bom tom o hino do Flamengo em homenagem ao Flavinho! Lá 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 Vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção no coração, consagrado no gramado, sempre amado, mas contado nos fatos, eu a Jesus, eu teria um desgosto profundo, se faltasse um Flamengo no mundo, ele vibra, ele é fibra, muita vibra, já pesou, Flamengo morrer, eu sou uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Está aí o pedido feito, o pedido feito, o pedido feito, a programação aqui é a seguinte, nesse momento o time do Flamengo descansa aqui no hotel, às 6 horas, está sendo homenageado pela nação, 6 horas, tem uma janta, e o time do Flamengo deixa o hotel por volta de 7h30 da noite, rumo ao Monumental de Nunes, chega com certa antecedência, 20 minutos aproximadamente, um caminho até lá, com toda a escolta policial, o jogo 9h45 com transmissão ao vivo, aqui do Fox Sports, o Flamengo tentando quebrar uma escrita de não vencer o River Plate no Monumental de Nunes, desde 1982, quando venceu por 3x0, inclusive, é a maior derrota do River Plate em casa, em jogos, pela Libertadores. beijos, beijos, eu devolvo pra você, com mais um pouquinho do Canto da Nação. Tá aí, muito legal, Flavinho sendo homenageado em Buenos Aires, Flavinho homenageado no mundo inteiro. Vamos ouvir!